Fala galerinha, aqui é o Halmaro trazendo mais um vídeo pra vocês, um vídeo da nossa querida Shiba Inu O que que tá acontecendo com essa moeda, esse fenômeno, ela que tá no top trend CoinMarketCap foi a moeda mais acessada nas últimas 24 horas E aí eu vim trazendo essa visão maravilhosa Vejam bem que a Shiba Inu com agora tem 16% de dominância do mercado da rede Ethereum Sendo a maior desde ontem, nas últimas 48 horas, Shiba Inu foi a mais proeminente O token mais belo e que produziu bons frutos para a comunidade E pra você que se inscreveu aqui no meu canal, aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, seu like é muito importante no meu canal E lembre-se, não dou recomendação de compra nem de venda E vamos continuar com esse vídeo maravilhoso de Shiba Inu Que o preço hoje tá R$ 26,41, tá R$ 26,47 na Gate.io Um volume aumentou nas últimas 24 horas 536% Eu tô falando que o volume aumentou 536% E fez 4 bilhões de dólares nas últimas 24 horas E o valor de mercado é de 14 bi de dólares Vou mostrar pra vocês tudo o que está acontecendo Teve alguns twitters do Jack Dorsey Que é o presidente da Robin Hood Esse carinha aqui, bonitinho É o CEO do Twitter O CEO do Twitter, né, quer dizer na verdade O último Twitter de Robin Hood e tal Ele respondeu, fez alguns twitters lá E aí temos também, pessoal Uma parte importante do ecossistema da Shiba Inu Que é o LandBid Que é lançado, acesso antecipado para compra de lotes Agora está aberto Se você quiser investir num lote no metaverso da Shiba Inu Sua chance é agora, já pode investir, tá O Shiba, o evento de lance da terra do metaverso Está ao vivo, acesso de detentores Liste que trancaram suas propriedades Tem acesso prioritário Os detentores agora podem ver, licitar e comprar terras preferenciais E possuir propriedades no Shiba Inu metaverso Identificado oficial de Shiba Inu O ShibArm espera finalmente acabou Temos o prazer de anunciar o primeiro Byte Evento de acesso antecipado Já está ao vivo no Shib.io Importante para participar deste evento e acesso antecipado É que você ter Lish ou Shibosh bloqueado E utilizar o sistema de bloqueio Pessoal Para quem é investidor de Shiba Inu Quer ver o token ser queimado Esses são os meios A moeda vai voar Eu acredito que se queimar uma boa parte deste supply Aí sim nós podemos cortar mais um zero E ser feliz Shiba Inu, um excelente token até o momento Apesar das críticas Apesar dos haters Shiba Inu continua viva e respirando Saindo da UTI nesse momento Podemos ver uma possível alta da Shiba Inu no futuro? Eu não sei Eu espero que sim Aqui está provado que a Shiba Inu é o maior token da rede Ethereum Se você tem dúvidas Ela concorre com a OQX Com a WBTC Com a FX Token Que é o token Para mim uma das melhores corretores do mundo hoje em dia Ela concorre com a LATIC Com a LINKEN Com a DAI Com a TIRIS Então pessoal Com a CRO Com a MANA E a Shiba Inu está em primeiro lugar Isso não é à toa Que a Shiba Inu está em top trend Um dos contratos mais utilizados A Shiba Inu está no top 10 Aqui nos 10 tokens mais vendidos Nas últimas 24 horas A Shiba Inu está no top 4 No comprado ela está no top 6 E aí vai A Shiba Inu hoje está no top 1 do ranking Perdendo só para a Ethereum Das principais participações E por aí vai Shiba Inu top Uma posição de token maior valor em dólar Entendam pessoal Shiba Inu vai crescer muito Tá Esse aqui é o token mais negociado Macaco Vou até dar uma olhada nesse token Para ver do que se trata Que ele está desde ontem aqui Voltando para Shiba Inu Vamos dar uma olhada no gráfico E eu vou falar para vocês O que está ocorrendo nesse gráfico Aqui Do diário Acontece que a Shiba Inu vinha Numa tendência de baixa Que foi rompida Desde aqui Desse topinho aqui Fez outro topo aqui E ela perdeu Essa tendência de baixa Fazendo o que O que está acontecendo no dia de hoje Teve a listagem na Rob Wood Entrou volume comprador E aí ela fechou acima das médias Com o tamanho desse engolfo de alta Que consumiu todo o candle anterior Fechou acima das médias Tentou romper a resistência Dos 29 Rompeu Está acima da linha de tendência de baixa E o que nós estamos vendo aqui Um pullback no gráfico de 4 horas Vamos dar uma olhada no semanal Entendam O que eu vejo no semanal Se esse candle Fechar acima desse 28 aqui 28.700 Nós entramos em uma nova tendência de alta no semanal Dito isso Vamos para o diário E aí é que são elas Quem vai manter essa tendência de alta É o diário com o rompimento do 30 Rompeu 30 Eu acho que isso vai explodir para alta Vamos dar uma olhada no estocástico Para vocês verem o que eu estou falando Estocástico RSI Apontando para cima Deu compra aqui nesse momento E aí o que deu caindo Ele deu uma divergência E explodiu para cima Vejam que no semanal Também teve divergência E o estocástico indica Compra Poderia colocar aqui também Uma nuvem de shimoku Outra e outras coisas Mas não Vou usar apenas indicadores Mais simples para vocês Não mais avançados No meu outro indicador Que é o Didi Index Está dando compra Então pessoal Shiba Inu é compra Agora vamos para o 4 horas Que é o gráfico que está mandando no pedaço Vejam bem que a Shiba Inu explodiu na alta Desde o seu último fundo E está descansando nos 50% de Fibonacci Já bateu duas vezes o preço E voltou O que eu acho que vai acontecer Que o preço vai lateralizar um pouco aqui E depois ele vai explodir na alta Vamos dar uma olhada no gráfico de uma hora Vejam o tamanho dessa bandeira de alta Para vocês verem o que está acontecendo aqui Vejam o tamanho dessa bandeira de alta Aí eu vou traçar para vocês da seguinte forma Não vou traçar daqui de cima Vou traçar daqui de baixo Vejam que ele forma uma resistência No gráfico de uma hora E aqui ele faz um triângulo Formando uma flâmula O rompimento dessa flâmula Dá todo esse mastro para cima Então a gente pode ver Do rompimento Todo esse mastro para cima Um alvo lá no 36 Vamos ver se bate com Fibonacci Vamos projetar aqui no gráfico de uma hora Esse fundo Com esse topo Vejam que o 100% de Fibonacci É perto dessa região aqui Se eu ajustar ela para esse fundo aqui Do triângulo É quase próximo Também o alvo Um alvo lindo Tá pessoal? Perto do 35 Então alvo de Fibonacci Para ser mais fiel ao trader Alvo lá no 35 7, 8, 33 61% E 50% Para o mais conservador Que é 32 e 33 E alta na Shiba Inu Pessoal alta na Shiba Inu Vejam bem Que o Kendo Aqui já está envolvendo O Kendo anterior E pode ser que a gente veja Um pivôzinho de alta Aqui se formando Fazendo sim O rompimento Dessa flâmula Para você que chegou Até aqui Aproveita Deixa seu like Se inscreve no canal Essa foi a análise Shiba Inu Shiba Inu Até 2025 Mesmo com a pequena queda Do BTC No dia de hoje A Shiba Inu Continua subindo BTC 39 mil dólares 932 mil Bitcoin A 39 mil dólares 935 mil Para você que ficou até aqui Aproveita Deixa seu like Se inscreve no canal E fui galerinha Aquele abraço Muito cuidado Com as compras Fui E se inscreve no canal